Nessa janela Mas à noitinha está combinado Andar sozinha com o seu fado Se desta rua já não se importa Que até a lua veja o fado à sua porta Dizem que o Tejo é teu namorado E todos sabemos que és noiva de fado Mas não te cases com um só depois O melhor que fazes é namorar com Deus Neste noivado entre vizinhos Não há pecado, pois são velhinhos Mas tu Lisboa toda tem feitas E eu até vejo os olhares que me deitas Tens um costume que eu tanto invejo Fazer ciúme ao pobre Tejo Quando apareces com o teu fado Nunca te esqueces de levar chá-lhe franjado Dizem que o Tejo é teu namorado E todos sabemos que és noiva de fado Mas não te cases com um só depois O melhor que fazes é namorar com dois Mas não te cases com um só depois O melhor que fazes é namorar com dois Cheia de penas Cheia de penas Cheia de penas me veito E com mais penas E com mais penas Com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite Sou contigo Se considera Que um dia Ainda morrer No desespero Que tenho de te ver Estendo o meu saio Estendo o meu saio Estendo o meu saio Estendo o meu saio Me deixo Me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Que alegria Me deixaria matar Eu não te quero Eu não te quero Eu não te quero Eu não te quero Por uma lágrima Por uma lágrima tua Por uma lágrima tua Que alegria Me deixaria matar Me deixaria matar Me deixaria matar Obrigado.